Morena dos olhos verdes E quero trazer você pra morar no meu povoado Morena dos olhos verdes, do pensamento não sai Depois que você foi minha Meu coração me pediu, eu tenho que me atender Vou atravessar o rio, e vou pra buscar você E se o rio estiver cheio, eu não quero nem saber Meu coração me falou, se eu não vou te buscar vai parar de bater Morena dos olhos verdes, do pensamento não sai Depois que você foi minha Oh, morena bonita Vou atravessar o enxante, mas vou buscar você pro lado de cá, menino Morena dos olhos verdes, seus olhos machucam a gente Seu lindo jeito de olhar, já me fez ficar doente Vou sair pra te buscar, não respeito nem gente Meu coração quer ganhar, vou ser morena de presente Morena dos olhos verdes, do pensamento não sai Depois que você foi minha Oh, morena Oh, morenada, vamos embora e a morena vai na garota do pangaré